A única diferença entre todas as pessoas ricas e os demais é que as pessoas ricas têm mais sentimentos positivos do que negativos em relação ao dinheiro. Simples assim. Quando você aceita que você é abundante, todo o dinheiro chega para você. Estou procurando pessoas que queiram trabalhar em casa, em home office, apenas com uma conexão na internet. Se você quiser, acesse o link na descrição deste vídeo. Oi, meus amores, tudo bem? Bem-vindos a mais este vídeo. Pessoal, o Neville Goldard sempre nos passou que a imaginação realmente é um presente inestimável. Ele diz que os homens prestam muito pouca atenção a esse presente inestimável que é a nossa imaginação. E pessoal, esse presente, na verdade, ele praticamente é inexistente, a menos que haja ali uma posse consciente dele. Ou seja, uma prontidão para você utilizar, que é o poder da imaginação. Todo mundo, seja homem, seja mulher, todas as pessoas têm esse poder de criar a realidade. De criar tudo aquilo que você quiser. Porém, esse poder dorme feito morto. Quando ele não é exercido conscientemente. Ou seja, quando você não tem consciência do poder da sua imaginação, é como se você tivesse todo o poder ali da mulher maravilha, do super-homem, essa coisa toda. Mas você fica lá retraído ali porque não confia, não sabe do poder que tem. Entende? Então, o Neville Goddard nos recomenda que a gente agarre o ideal que a gente quer na nossa imaginação. Que a gente imagine que a gente já tem aquilo que a gente quer agora. E que não é que vai ter amanhã, que vai ter semana que vem, o ano que vem, ou um dia vai ter. Não, é agora. Porque aquele que tem, aquele que já tem, mais lhe será dado, mais lhe será acrescentado. Entende, gente? Nada pode tirar isso de você. Ninguém pode tirar esse poder de você. A única coisa que pode tirar esse poder gigantesco de você é o seu fracasso de continuar imaginando aquilo que você não quer. Toda vez que você imagina aquilo que você não quer, de alguma forma, aquilo está sendo mostrado e atraído cada vez mais para você. O Neville Goddard nos ensina que nós temos apenas que imaginar os estados que são de valor para nós. Os estados de espírito que a gente quer. Como que você quer se sentir agora? Imagine e foque só nisso. De manhã, de tarde e de noite. Tentar mudar as circunstâncias. Antes de mudar a sua atividade imaginária, é lutar contra a própria natureza das coisas. Primeiro mude a sua mentalidade, criatura. Primeiro mude a sua imaginação. Depois você começa a agir. Depois você começa a se movimentar. Começa a se comportar em direção àquilo que você quer de maneira física. Porque tudo vai estar muito mais alinhado. Tudo vai estar muito mais fácil para poder acontecer levemente. Assim como a vida é. Seguir aquele fluxo. Tá bom? Eu tenho certeza que se você seguir, colocar em prática esses ensinamentos, você vai ter tudo o que você quiser na sua vida. Assim como o próprio Neville Goldard sempre nos passa. Tá bom? E olha só. Eu estou procurando pessoas que queiram realmente trabalhar em casa. Trabalhar em home office. Fazendo pequenos trabalhos para grandes empresas. Como Google, Facebook, YouTube, Netflix. Essas grandes empresas que te pagam para cada micro trabalho que você faz para elas. sem colocar o seu dedinho do pé com essa unha encravada para fora da casa. Tá bom? É 100% na internet. Bastando ter uma conexão na internet e ter uma dedicação. Tá bom? Se você quiser conhecer também. Olha. Acessa aqui. Cabeçudo, cabeçuda. Acessa o primeiro link da descrição. Para você entender um pouquinho melhor quanto que você pode estar ganhando. Porque eu tenho certeza que pode te ajudar muito isso aqui também. Tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo, meus amores.